S23 Plus aqui em mãos, olha só, o de 512GB na cor cinza. Já estou com essa capinha aqui, olha só, essa capinha que eu já fiz um unboxing aqui no canal, já mostrei e já recomendo também porque é muito boa, gostei bastante, vou deixar o link aí na descrição. E nesse vídeo eu vou mostrar a aplicação aqui das películas que eu comprei para esse aparelho aqui porque eu já tinha aplicado uma de hidrogel que eu tinha comprado, só que não ficou legal de jeito nenhum. Não ficou legal de jeito nenhum. Olha só o design do S23 Plus aqui. Essas laterais dele aqui em preto, ele é cinza, mas as laterais dele é preto. E essa película aqui que, por favor, de hidrojão não dá. Tentei aplicar da melhor forma, mas mesmo assim ainda ficou bolhas e eu não admito que fique bolhas ali entre a tela do aparelho ali e entre a película. E como eu me sinto incomodado com isso, eu fui, procurei e acabei encontrando uma película de vidro que promete ser excelente para o Galaxy S23 Plus. E é uma película rígida, tipo de vidro, mais resistente e que promete também funcionar com o cadastro das suas digitais. Ou seja, ler as suas digitais. E vamos ver aqui então, olha só, como que a gente vai aplicar essa película que é muito simples. Então, vamos lá para a aplicação aqui no S23 Plus, que vem, olha só, que vê esse gelzinho aqui que você coloca na tela e na película, caso fique algum cantinho, mal feito, alguma coisa que serve para aderir melhor. Mas acredito que nem vai precisar de usar, né? Porque é um kit aqui com várias películas que eu comprei, tá? Não é só uma película. Se eu não me engano, foi seus 30 e poucos reais já com um maravilhoso imposto. E vieram várias películas aqui e de qualidade boa, tá? Não é porcaria, não. E o melhor de tudo, não tem bordas. Não tem bordas nessas películas. Mas vamos lá ver, olha só. Películas aqui tirando, bem encaixado, né? Veio bem certinho, né? Na caixa de isopor para não quebrar. Quatro películas, olha só, o kit com quatro películas. Ou seja, quebrou uma, coloca outra, quebrou outra, coloca outra. Então, né? Para bastante tempo durar. E olha só, justamente o que eu falei, né? Igual a promessa. Olha só, não tem bordas, não tem bordas e tem o furo na câmera. E isso é muito bom, porque não diminui aí a qualidade da gravação da câmera frontal. Do seu vídeo. Não diminui a qualidade da fotografia também. Igual algumas películas que você acaba colocando na frente ali da câmera. E perde a qualidade, sim, da gravação de foto do seu vídeo na câmera frontal. E olha essa película aí de hidrogel que está aplicada. Que, olha, é complicado demais aplicar uma película de hidrogel nesse S23 Plus. Eu já apliquei várias no S23 Ultra e no S22 Ultra também, que foi a última que eu apliquei. E não teve problema algum. Não teve problema algum. Na verdade, igual eu estou falando errado também. Porque eu estou falando que é de hidrogel e essa daí não é. Parece que é de cerâmica e alguma coisa do tipo. É um tipo de cerâmica, alguma coisa. Eu estava falando errado até agora. Então, essa película aí é muito ruim, cara. Eu só coloquei no S23 Plus. Por quê? Porque eu não sabia, né? Olha só. E ainda ela tem as bordas pretas. Eu já tinha até esquecido disso. Então, ela tem essas bordas pretas aqui que eu não gosto disso. E, olha só. É muito ruim. Eu só deixei provisório aí para mesmo não arranhar a tela do S23 Plus. E agora eu vou fazer a aplicação de uma de vidro mesmo, que é a que eu gosto, né? Que é a que presta na tela do S23 Plus. Então, bora lá. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Higienizar a tela, né? Passando aqui esse... É os mais vagabundinhos esse álcool aí, com esse paninho aí verdinho. Mas, beleza. Higieniza a tela, né? Tira toda a gordura possível. Limba bem aí as beiradas, né? Porque evita de haver um problema. E outra coisa. Lembra de desligar o seu smartphone também. Porque eu sempre esqueço, né? De estar desligando ele. E é interessante por quê? Depois, quando você vai aplicar a película, aí fica clicando na tela. Fica dando uns maus contatos ali. O celular entende que você está clicando na tela. Aí acende tela, apaga a tela. E não fica legal para você aplicar a película no aparelho. Então, tirando toda a gordura do aparelho, a gente já vai e pega o outro paninho aqui só para secar mesmo, né? Tirar aquele excesso ali. E aí, depois disso, pode ser que tenha ficado algum pelinho na tela, alguma coisinha, né? Que caiu, que vem um vento aí e caem uns cisquinhos. E aí você usa um removedor desse. Tipo, é um plástico, né? Que tem uma colinha. Que aí você vai passando por cima da tela que tira todos esses pelinhos. Que, infelizmente, nesse kit aí não vem, tá? Nesse kit não vem esse removedor. Mas é só você prestar atenção mesmo e não colocar a película em cima da tela do aparelho se tiver pelinhos. É só passar um outro pano, alguma coisa aí, para remover os pelos, né? Caso você não tenha um tiradorzinho desse de boeira, né? E agora vamos aqui. A película, olha só. Você tira, já está sinalizando aqui qual o lado que você tem que remover, né? Então, com muito cuidado, né? Você vai e puxa esse plástico ou esse plástico vermelho. E às vezes pode ser que a película não queira sair, né? Essa proteção, a proteção dela, né? Um plástico da frente. E você vai com cuidado, né? E acaba removendo essa proteção. Que é justamente esse lado aí da película. Que a gente vai colar na tela do S23+. E aqui agora eu vou verificar se tem algum tipo de pelinho, né? Alguma coisa. Que eu vou remover logo. Porque depois que você coloca a película, acaba ficando aquelas bolinhas de ar, né? Ou até mesmo os pelinhos lá. E eu quero uma aplicação perfeita. Como se o aparelho nem mesmo tivesse uma película na tela, né? Eu não quero bolhas. E você vai e alinha, né? Conforme ali a câmera do aparelho, alinha na tela, né? Do dispositivo. E você vai alinhando até embaixo ali mais ou menos. E vai descendo a película. De cima pra baixo, né? De cima pra baixo. Verificar se alinhou bem ali na câmera. Se o buraquinho da câmera tá ali na câmera. E é só deixar, olha só. E arrastando o dedo pra baixo no centro da tela. Que aí vai certinho, olha só. Vai certinho aqui. E vai assentando, né? A película no aparelho. Aí você vê como fica a aplicação. Lógico. Vou passar um pano aqui pra dar uma limpada. Na película, né? Pra gente ver como é que ficou. Bem aplicado ou não. E é interessante você aplicar bem de primeira, né? Por quê? Pra você não ter que ficar tirando a película e tentando aplicá-la de novo, né? Porque você não perde aderência e afins. Então nem precisei, né? No caso, de tá utilizando esse óleozinho ali. Aquele óleozinho que eu mostrei na bisnaguinha ali. Naquele negocinho ali pra você. Né? Que não ficou nada de bolha. Não ficou nenhum problema. Então a aplicação ficou perfeita. E vamos ver então aqui agora. Que a gente vê que ficou o furo da câmera, né? Que igual eu já falei várias vezes aqui. Muito bom. E olha só como que tá refletindo bem, né? Então tá bem limpinha aqui a tela. Vamos colocar aqui agora na capinha. Pra ver se fica bem ajustadinha na capinha, né? Lembrando que essa capinha eu vou deixar o link na descrição também aqui. E olha só como é que ficou. A capinha quase que encontrou, né? A película. Então ficou muito interessante aqui. Olha só. Bem legal. Protege a tela. E ainda, né? Não tem incômodos, assim, de possíveis capinhas ficar empurrando ali a película, né? E outra. Aquela película anterior lá, tipo de cerâmica. É muito ruim porque além de ficar bolhas, não protege tanto igual uma de vidro dessa. E aqui, olha só. Estou com o Galaxy A54, tirado essa capinha dele aqui. E eu vou comprar também uma capinha daquela transparente ali pra ele. Olha só. Essa cor verde aqui, bem bonita. E aqui, tava uma película dessa no S23 Plus. Uma película do A54 no S23 Plus. E aqui, olha só pra você ver como que a película já do A54, ela já vem com muitas bordas. O smartphone, por ser um intermediário, ele já tem bordas, né? Porque a Samsung faz sacanagem, né? E aí você vai e compra a película e ela já vem com bordas. Não precisar, viu? E o que mata mais ainda é que a película tem bordas pretas. Não sei porquê que a película ao redor da câmera ali tem bordas pretas. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, então, uma película. Mesmo que não fique tão legal aqui, não fique tão enquadrado, olha só. É só deixar um pouquinho mais pra cima a película. Eu vou estar aplicando, sim, a do S23 Plus no A54. Porque eu acho bem melhor do que ficar ali com aquela bola preta ali. Que é praticamente todas que você compra pro A54 tem esse círculo preto ao redor da câmera. E eu não entendo porquê que fazem isso. Não era pra ter nada ali. Só um buraco da câmera ali mesmo. Só o furo. E não, o pessoal vai e faz uma cagada dessa. Então, olha só. Aqui, ó. Vou aplicar, sim, a do S23 Plus no A54. Mesmo que não fique alinhado perfeitamente igual do próprio S23 Plus. Vou aplicar, sim, no A54. Que eu acho que vai ficar bem melhor. E nos vídeos futuros aí, você vai ver, né? Já aplicado no A54 essa película do S23 Plus. E olha só, estou me gravando com um Galaxy S... Estou gravando esse vídeo, né? Com um Galaxy S22 Ultra. A câmera principal dele. E a gente já tá vendo aqui a qualidade, né? Contra a luz aí do Galaxy A54. E pra gente ter uma noção, né? Como que ficaria a película aí no A54 que eu vou acabar aplicando. E aqui, olha só. Só pra ter uma ideia aqui, ó. O que acontece com o Galaxy A54. Olha só essas bordas pretas aqui ao redor da câmera. Quando você vai assistir um vídeo. Olha isso. Porque essa bordinha preta é da película. Não é da câmera do aparelho. Então pra quê? Pra quê que inventaram de fazer uma película com um círculo preto enorme? Todo mundo sabe que a câmera já tá posicionada ali em cima. Então pra quê colocar um círculo preto ainda ao redor da câmera? Você vê aqui a câmera? É só aquele buraquinho dela mesmo lá. Esse circulozinho preto ao redor é da película. Então não faz sentido, cara. As películas pro Galaxy A54 vendidas aqui não faz sentido. Então por isso eu vou usar aqui então uma do S23 Plus pra colocar no A54. Mesmo que não fique ali alinhado perfeitamente, mas eu vou usar. E aí você já vê a diferença, né? Olha só. O A54 e o S23 Plus. Se não fosse esse círculo preto aí na película do A54, olha só como que ficaria, né? As duas aí. Olha só a diferença. Como que incomoda muito mais no A54 do que no S23 Plus. Nem tem como comparar. Links na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu te vejo no próximo aqui no canal Escolhi e Opinei.